Música Pamonha, milho cozido, mugunzá, pé de moleque, o famoso pratinho, enfim. Dentre tantas opções no cardápio de festa junina, qual o seu preferido? A nossa equipe foi atrás de lugares temáticos para dar aquela espiadinha nas tradicionais comidas. Meu favorito é o milho, milho cozido é a coisa mais gostosa do mundo. Eu acho uma delícia. No meio de tantas pízzeras e hambúrgueres, por exemplo, o pratinho se destaca no paladar do nordestino, quem gosta daquele apetite de São João? Boa noite, desculpa estar atrapalhando aqui a refeição de vocês, mas eu percebi que vocês estão gostando, estão apreciando aquele bom e velho pratinho do São João, festa junina e tudo mais. Por que vocês escolheram, assim, optaram pelo pratinho hoje? E normalmente vocês preferem o pratinho? Como é que está sendo nessa época de São João também? Assim, não só a época de São João, pratinho pra mim é tradição na vida, né? E assim, o período de São João eu acho que fica um pouquinho mais aflorado, né? E eu não abro mão, eu não abro mão do pratinho, assim. Sempre que tiver pratinho em algum lugar, eu sempre como pratinho porque é maravilhoso, é muito nosso, né? É muito bom, sim. E pra você? É, se tem a opção do pratinho, vai ser sempre o pratinho, né? Melhor do que uma comida, uma pizza, um hambúrguer, acho que o sabor do pratinho agrada mais. A comida vai além do paladar. Ela carrega nossa história e identidade ao longo do tempo. A tradicional culinária das festas juninas revela um tanto da cultura gastronômica brasileira que mistura a comida dos povos originários e do povo negro à comida trazida pela invasão portuguesa. As festas de São João no Brasil, né? Elas tiveram início a partir do início da invasão portuguesa, né? Da colonização portuguesa, onde a gente tem uma aculturação de uma festa bastante comum e forte na Europa e em Portugal, que é a festa dos santos populares. No Brasil, houve a troca, né? Assim, a gente teve uma aculturação do movimento, né? Da festa, do advento da festa, mas houve a troca do ingrediente do trigo pro milho, né? Por exemplo, do feijão, né? Então, assim, a gente teve a inserção dos ingredientes, assim, que são e que eram típicos da nossa agricultura. Festa Junina é sempre aquela comemoração. Seja nas vestimentas, seja nas brincadeiras, seja nas decorações também em determinados locais, mas também nós sabemos que as comidas influenciam muito na festa junina. E nós viemos aqui no coração da cidade de Fortaleza para saber aquela dúvida, comida doce ou salgada? Mucunza doce ou mucunza salgada? Pamonha doce ou pamonha salgada? Se liga aí na resposta do pessoal. Eu adoro ele doce. Já a pomonha, que eu gosto de tomar um café, salgada. Eu adoro ela salgada. Eu gosto de mucunza salgada, doce eu não gosto não, que dá diabetes e colesterol alto. A pomonha é doce também, né? Com sal. A pomonação salgada, doce eu não gosto não, que dá diabetes e colesterol alto. Legenda por Sônia Ruberti